Fala galera, meu nome é Thiago e sejam bem-vindos ao canal Febre do Aço E o vídeo de hoje tá muito legal galera, porque faz tempo que eu tava procurando canivete Para eu usar, canivete para eu usar no dia a dia Como assim Thiago, você tá de piada comigo Thiago, você tem um monte de canivete, como assim você tá procurando Sim galera, sim galera, tá procurando canivete pra usar no dia a dia Mas é o seguinte, canivete pra dar pau mesmo, pra usar ele, pra cortar Se cair no chão, caiu, se precisar jogar, jogou Canivete resistente, um canivete funcional Vacila nesse vídeo, porque ele tá bem maneiro galera E eu peguei um canivete bem da hora Então ó, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal Mas não fica vacilando não, se inscreve depois Ah Thiago, eu queria me inscrever Para de vacilar e se inscreve no canal agora caramba Ele é de graça E faz assim, se você gostou do vídeo, dá um like Um like ajuda e fortalece esse tipo de conteúdo E você tá vendo aquele sino ali ó Olha que bonito de sino, ah meu Deus Ativa o sino, porque quando você ativa o sino Você recebe mais vídeos como esse Chega e conversa, bora lá pra bancada que eu quero mostrar pra você Esse canivete que eu escolhi Pra utilizar no dia a dia, pra descer o pau nele mesmo Então chega mais aí Com certeza que vocês vão gostar Chega mais aí meu Galera, esse vídeo aqui tá muito legal pelo seguinte Porque faz via tempo que eu tô procurando Tô querendo um canivete pra eu mesmo utilizar Canivete pra eu usar Então esse daqui ó, foi adquirido Eu comprei tá, por mais que eu seja patrocinado pela Simo Eu comprei pra quê? Para ter um lugar de fala Ou seja, eu vou utilizar esse canivete aqui cara Durante um mês, mas eu vou usar mesmo Vou abrir as coisas, vou catar Vou passar manteiga no pão Vou cortar, vou cortar a cana de açúcar Vou fazer de tudo que você imagina com canivete Vou utilizar ele para as coisas do dia a dia E vou ver se ele aguenta o barco É por isso que eu escolhi este modelo aqui E também com as especificações que tem neste canivete E lembrando também que eu usei o meu código Tá, o código FEBRE20 Se você colocar o código FEBRE20 lá no site da Cotelaria Simo Você vai ter 20% de desconto Então eu usei meu próprio É, meu próprio desconto aqui Meu próprio cupom Pra ter desconto aqui de 20% Porque eu comprei mesmo Porque como eu falei Eu vou utilizar e eu quero mostrar pra vocês Se esse canivete aqui é bom mesmo Você já vê que ele veio aqui nesta caixinha aqui, galera Diferenciado daqueles outros produtos da Simo Que vem no blister Um pouco mais robusto Um pouco mais funcional Então ele vem nessa caixinha aqui Bem bacana, bem bonita E ó, é uma caixinha de papelão Tá, vem escrito aqui em cima E é a seguinte, ó Tem até escrito aqui um negócio que é mó legal Aqui quando você abre, ó Pronta para o seu desafio Pronta para o seu mundo Aqui vem como se fosse uma bainha Mas não é, tá? Como se fosse uma bainha Uma bolsinha aqui mesmo, ó Você vai abrir e colocar aqui o seu canivete E esse canivete aqui que eu escolhi, galera Galera, é o canivete Navalha Só que dá uma olhada nele É o Navalha Que vem com um cabo de fibra de carbono E também com a liga de titânio Com a tecnologia PTI Então ele é todo preto, ó Olha o black Olha isso aqui, cara O canivete é o black Vem com um clipe de bolso E ele é... Olha isso aqui, olha, olha Caraca, meu Deus do céu Olha a cor dessa lâmina, cara Deixa eu só passar aqui nesse plástico aqui Só para ver se está fiado Nossa Senhora Olha a cor da lâmina Cara, e tá canivete legal esse aqui, hein Meu, gostei Gostei principalmente Que vem com essas talas aqui Deixa eu até fechar ele Com essa tala aqui de fibra de carbono, ó Galera, o Navalha Você tem opções de escolher ele Com tala fibra de carbono Com tala de madeira, tá? Ou tala plástica Esse daqui de fibra de carbono É claro É um produto mais caro, tá? E também você pode escolher ele Com a lâmina em aço inox Ou também com essa lâmina aqui Com a tecnologia BTI Que é essa tecnologia que leva a liga de titânio Que ela é preta Mas se você quiser economizar Você pode adquirir esse daqui, ó Que esse daqui, galera Ele não tem tala nenhuma Olha a diferença dele, tá? Ele não tem tala nenhuma Ele... É o corpo dele mesmo É o corpo aqui do aço inox, ó Bem diferente do outro Que tem essas talas aqui Que vocês já viram Que é de fibra de carbono Tem o clipe de bolso também Mas o clipe de bolso é diferente Ele é mais estreito Aqui, ó Ele é mais estreito do que este, tá? E a lâmina dele O formato dela é igual A única diferença É que essa daqui é preta, né? Que tem a liga ali Que eu falei pra vocês A liga de titânio Vem aqui, ó Com o símbolo Olha como é que ela brilha, cara Vem com o símbolo aqui da Simo Aqui do outro lado Vem escrito o modelo dele Que é o Navalha E aqui o código, né? O código do modelo dele E olhando de perto aqui, ó Você já percebe A qualidade do canivete É por isso que eu escolhi Pra eu usar ele todo dia Então eu não vou ter aquela frescura Ai, caiu Ai, não sei o que Não Vai ser pra isso mesmo Vai ser pra eu pegar Pra eu abrir Pra eu cortar as coisas Utilizar o canivete mesmo E depois de um mês Nós vamos ver Como é que ele tá portando Porque pelo que eu tô vendo aqui, galera É um canivete, ó Tem essas talas aqui De fibra de carboso Presa por parafusos Tem um olhal aqui Um clipe de bolso aqui também Revestido de titânio Removível Não tem uma cava De abertura da unha Mas é fácil Porque ele tem aqui Chamado, né? De pica-fumo Ou folha larga O estilo dessa lâmina E ele tem uma afiação Roll on ground Cara, é um estilo de lâmina Bem moderno Esse pica-fumo aqui É bem diferenciado Daqueles outros aqui, ó Mais comuns assim, né? Legal porque ele não é Um canivete grandalhão, tá? Olha o tamanho dele aqui, ó No total, ó O tamanho dele no total Ele vai dar Dezoito centímetros, tá? De lâmina Deixa eu ver certinho aqui mesmo É dezoito centímetros De lâmina, galera Ele tem sete centímetros e meio, tá? Lâmina de corte, sete centímetros A espessura da lâmina aqui Em seu dorso É de 1,8 milímetros Canivete legal Gostei Deixa eu aproveitar e utilizar Essa caixa aqui, ó Vamos fazer um Só um teste com ela Aqui, ó Já cortei um pedaço Eu quero ver Aqui a ação dele, ó Tá cortando o plástico Tudo que tem atrás Aqui também Nossa senhora, ó É pra esse aqui Eu quero o canivete Pra eu utilizar ele Pra essas coisas Pra eu abrir caixa Pra eu cortar Pra não ter tempo ruim Eu já fiz de teste aqui A teste de fiação dele É um teste de fiação boa Já grudou aqui Umas colas aqui, ó E vamos aproveitar E ver o peso do canivete 110 gramas ele tem Então, galera Eu não vejo a hora De chegar amanhã Pra eu já botar ele no bolso E começar a usar esse canivete aqui Que eu vou usar ele no dia a dia mesmo Não sei se eu vou colocar Um paracord aqui Porque ele É bem convidativo, ó Porque é bem bonito Olha aqui, ó Como é que é o olhar dele Bem feito, ó É bem convidativo mesmo Pra você colocar aqui Um paracord Ou um lineade Eu não sei o que eu vou fazer Mas eu acho que não Acho que eu vou deixar ele assim mesmo Vou tacar ele no bolso E vou usar ele assim mesmo E ó, galera Lembra Você tem 20% de desconto, cara Se você usar o código FEBRE20 Coloca lá Código FEBRE20 Não só nesse produto Qualquer outro produto Que esteja lá no site Da cultura da área acima Mas se você gostou desse Achou que ele é bacana Puta, cara A caixinha dele é cheia de bola Se você gostou dele Entra lá Coloca lá Código FEBRE20 Pra você ter 20% de desconto E adquirir os seus produtos Da cutelaria acima, hein, meu? E galera É sério mesmo Foi um dinheiro Muito bem investido, tá? Não, não Não fico Preocupado aqui com o valor Se bem que hoje em dia As coisas tá tudo cara E eu juntei um dinheiro mesmo Pra adquirir esse canivete aqui Porque sério mesmo, galera Eu tava querendo um canivete Pra utilizar no dia a dia E não ter preocupação De quebrar De tal E agora tem umas coisas aqui, galera Que eu queria falar pra vocês Que é um dos motivos De eu querer esse tipo de canivete Aqui, ó Que a galera não gosta muito Desse tipo de canivete Não tem muito costume De usar esse canivete Como assim, Thiago? Não tem costume? Sim, galera Porque esse daqui é o canivete Com a trava slip joint Como eu já disse pra vocês Que é esse metal Que tá aqui no meio Então quando você abre aqui, ó Você vai ver aqui, ó Abre aqui, ó Ele vai empurrando Essa parte pra cima Que ele se torna A própria trava Do canivete, tá? Então ele fica Como a trava do canivete Então o que que acontece? As pessoas Têm mais o costume De ter Que vê, ó Esses tipos de canivete Canivete com trava Backlock Ou um canivete Esse daqui é o outro também, ó Com a trava backlock E a abertura Aqui, ó Wave Ou até os canivetes Cadê? Aqui, ó Uma trava liner lock, né? Por exemplo, esse daqui, ó Canivete com uma trava liner lock Então o que que acontece, galera? Eu quis um canivete Que não vai me dar tempo ruim Quem é dos anos 80 Ou pra menos, ali, anos 70 e tal Vai conhecer bastante Esse tipo de canivete aqui Com a trava slip joint São canivetes, cara Que não tem Como assim, Thiago, não tem erro Sim, galera Pra dar ruim, assim É muito mais difícil Então você sempre vai ter um canivete ali Que vai ter uma abertura tradicional manual Que é feita pelas duas mãos Sim Mas ele também Sempre vai ter Essa abertura clássica aqui Mas ele sempre vai funcionar Não vai te deixar na mão, não Então são canivetes Bem funcionais mesmo Esse com os canivetes Com as travas slip joint E quando você adquire um Você tem que ver se ele tem jogo na lâmina Você faz isso aqui, ó Pra frente, pra um lado e pro outro E vê se ele tem jogo Esse aqui não tem jogo nenhum, ó Tá? Ele é bem travadinho mesmo Então você vê Que é um canivete seguro Ele vai proporcionar aqueles cortes ali Bem mais limpos, né? Como vocês viram aqui, galera Acima tem uma variedade de canivetes, ó Que são caramba, ó Por exemplo, ó Quer pegar um pica-fumo aqui Que também não seja Aqui, ó Com valor desse, ó Você consegue um desses daqui, ó Com valores menores 60, 50 reais 70 reais Então são canivetes bons E esse daqui, ó Que é um meu, cara Eu sou apaixonado por esse canivete aqui, ó Que é o canivete da Simo Que eu chamo de ED Simo Ele tem várias funções na lâmina, ó Como chaves de boca Tem um abridor de garrafa Tem aqui, ó Como se fosse uma chave de fenda E tem até uma lâmina, ó Muito legal E uma régua Cadê a régua? A régua desse lado aqui, ó Então canivete bem bonitão Bem funcional E a Simo É especialista Em fazer Esses tipos de equipamento E agora ela tá investindo Cada vez mais Então tem fogareiro Bota aquele kit de tábua de carne Pra você fazer o churrasco Então, cara Tem coisas muito legais Pra você fazer ali Trabalhos outdoor, tá? E indoor também Isso que eu gosto da Simo A Simo, ela tá variando bastante Seus produtos Então, aí, ó Não vacila, não Se inscreve aqui no canal, cara Dá um like aqui Pra você ajudar O canal Febre do Aço E, ó Esse canivete aqui Eu não vou guardar aqui, não Porque, como eu disse Esse aqui Vai pro meu bolso Que eu vou usar E, muito bem Chegamos ao fim Espero que vocês tenham gostado E aí, meu Gostou do canivete? É, mas tchau Canivete legal Tchau, tchau Gostei dele Que ele é preto e tal Galera, eu vou falar Um negócio aqui pra vocês Este vídeo aqui Foi gravado em três dias, tá? Fiz o começo de uma parte Depois eu fiz uma outra parte Depois outra parte E, ó Eu fui utilizando Esse canivete Nesses três dias E ele foi laceando Cada vez mais Então ele não tem Uma resistência pra abrir Ele é um canivete suave Pra fechar também Não tem esse perigo, ó Pega dele também É uma pega interessante Por mais que ele seja Meio quadradão, assim Até que ele é ergonômico Eu fui utilizando É legal E outra Por ele não ter Uma ponta tão aguda, assim Ele não oferece um risco Ai, meu Deus Então se você quiser Presentear alguém Que não conhece Que não manja Tá começando Entrar no mundo do canivete Uma opção muito bacana É esse estilo de lâmina Aqui, a pica-fogo, tá? Se você não é inscrito No canal Se inscreve no canal, caramba Ele é de graça, meu Não é de graça mesmo? Já vem Sério mesmo depois Não, é de graça, meu Se inscreve no canal mesmo Sério mesmo E, ó Gostou do vídeo? Dá um like Um like ajuda E fortalece esse tipo de vídeo E lembra, ó Tem um sino ali, ó Ativa esse bendito Desse sino aí, caramba Quando você ativa o sino Você recebe mais vídeos Como esse de graça É mesmo, é Toda vez que sair um vídeo Faz play aí no seu celular Você vai saber Que chegou um vídeo novo Não precisa ficar triste Que acabou, caramba Porque vai aparecer Aqui, ó Vários cards É só você clicar em um deles E continuar assistindo O canal Febre do Aço, tá bom? Então um beijo no coração Fica com Deus E, ó Até a próxima Tchau 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 Tchau